humm, vi um cara ali ó ali pro arbus tá longe tá longe vai tá lá né ó, tamo fazendo construção ali tem dois eles vão fazer uma escada caraca mano, ou viu isso nossa senhora nossa senhora, eu matei o cara daqui irmão, headshot hã, boi ou, só como que é o nome do negócio lá no free fire capa mano capa vem capa